Quem canta tem alegria Quando chorava e baixinho Sempre que me embalava Para eu dormir um soninho São as cantigas de minha mãe Que eu cantarei e tu também São as cantigas de minha mãe Que eu cantarei e tu também Dorme, dorme meu menino E a mãezinha logo vem Era assim que me cantava A minha querida mãe Ah, se eu pudesse voltava De novo a ser pequenino Só para ouvir a minha mãe A cantar para o seu menino São as cantigas de minha mãe Que eu cantarei e tu também São as cantigas de minha mãe Que eu cantarei e tu também Quando esta canção ouvir Por certo irás pensar Como é bom ter uma mãe Que nos ensina a cantar Lembra sempre com carinho A tua mãezinha querida Porque amor igual ao dela Nunca mais terás na vida São as cantigas de minha mãe Que eu cantarei e tu também São as cantigas de minha mãe Que eu cantarei e tu também São as cantigas de minha mãe E eu cantarei Também cantam as cantigas